Não é de hoje que a gente mostra aqui os problemas na Santa Casa de Misericórdia. É gente dormindo na fila, pessoas que não conseguem atendimento. E hoje a Nayara Moura está acompanhando o caso de uma família que está sofrendo para conseguir o tratamento lá pelo hospital. Nayara, conta pra gente aí o que está acontecendo. Pois é, Cláudia, esse sofrimento que não tem fim, né? A gente sempre acompanha, como você bem falou, famílias em desespero aí pra conseguir manter a vida de um ente querido. A gente vai conversar agora com a Ana, que a mãe dela, a dona Isabel, está aqui internada na Santa Casa. Mas houveram aí vários problemas até o dia de hoje. Ela que usa marca passo, só que o marca passo parou de funcionar e ela teve parada cardíaca. Você também acusa de omissão aqui, de erro. E agora ela precisa de uma cirurgia pra tirar esse marca passo e substituir por outro. Mas não tem marca passo na rede pública. Bom dia pra você, Ana. Bom dia. Infelizmente a gente passa mais uma vez pro descaso, né? Não tem, não tem um aparelho. O problema não é só não ter. Nós chegamos aqui na quarta-feira por volta de oito horas da noite. Minha mãe veio da UPA do Canedo e chegamos aqui de ambulância e minha mãe não vinha levando choque. Quando nós chegamos aqui, com os cinco minutos que nós estávamos aqui, minha mãe começou a levar choques. Uma atrás do outro. E eu pedi pro rapaz que estava em atendimento, falei, socorre a minha mãe, ela precisa de ajuda. E ele grosso, porque tinha saído da janta, atrapalharam a janta dele. Ele falou, não posso fazer nada. O médico está em atendimento, o médico não está. Falei, chama o médico, minha mãe precisa de ajuda. Ele, você tem que esperar. Num desses choques, minha mãe olhou pro rapaz da recepção e falou, me ajuda, você vai me olhar. Ele olhou pra minha mãe e disse, eu não posso fazer nada. Aguarde o médico. E agora, por conta disso, a sua mãe tá entubada, é isso? A minha mãe se encontra entubada, em estado grave, né? Não tem na rede pública, o que nós ouvimos do doutor Pedro e doutor Alexandre, é que não tem o aparelho na rede pública. Não tem. Então, nós seguimos em desespero, porque a minha mãe depende desse aparelho pra sobreviver. Era um aparelho de durabilidade de 10 anos. A minha mãe só tem 3 anos com o aparelho e ele parou de funcionar. O que que eles falam pra você é a previsão de conseguir esse aparelho pra fazer a cirurgia? Eles deram alguma resposta nesse sentido? Infelizmente, não deram resposta nenhuma. O que nós ouvimos é, para tirar a sua mãe da entubação, a gente precisa da cirurgia. A gente não tem nada que possa fazer. A gente tá aguardando. Agora é difícil aguardar, né? Quando a gente tem um ente querido, a mãe, que a gente tanto ama, vendo nessa situação, como tá a família toda, Ana? A família tá completamente desesperada. Minha mãe mora em Bonfinópolis. Então, eu tenho um irmão que tá lá, que depende dela, né? Junto com o meu padrasto. A gente tá se sentindo completamente amarrados. É o nosso direito. A gente tá pedindo só o que é o nosso direito. A minha mãe tá toda entubada e escutamos que não tem um aparelho. Obrigada, Ana. A gente tá correndo atrás, Cláudio, inclusive, dessa resposta, tanto com a assessoria aqui da Santa Casa, quanto da Saúde, para saber sobre essa falta do marcapasto e também quando que a dona Isabel vai ser operada. O que aconteceu nesse atendimento da dona Isabel? A qualquer minuto, a gente pode voltar com essa resposta e também com outras informações. Cláudio? Tá certo, Nayara. Busca mesmo essas informações aí, porque é muito sofrimento, né? Pensa você ver sua mãe numa situação dessa e não poder fazer nada. Não poder fazer nada e escutar. E outra, esse atendente, meu amigo... Obrigado, Nayara. Daqui a pouquinho você volta. Meu amigo, tudo bem que você não pode fazer nada, mas pelo menos mostra uma empatia, né? Mostra uma empatia para a pessoa. Encaminha. Mostra, pelo menos, que você tá sofrendo, você tem compaixão pelo ser humano que tá ali. Ah, atrapalhou a sua janta. Depois cê janta. Meu Deus do céu.